Fala gurizada, o Brasil Sub-20 entra em campo amanhã, duas e meia da tarde, para enfrentar a Tunísia pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 que está rolando na Argentina e a gente vai entender agora como o Brasil vem para este confronto. Meu nome é Rafael de Quevedo, tu tá aqui no Ditrivella e vem de embora. Seleção que ser o primeiro jogo pela Copa do Mundo assustou e muito. Em um jogo contra a Itália, logo aos 30 minutos do primeiro tempo, já estava 3x0 para os italianos. A seleção brasileira perdida em campo com pouca posse de bola, nenhum trabalho no meio de campo. No segundo tempo, a equipe de Ramon Menezes melhorou em campo e se valeu muito pelo trabalho de ofensividade da equipe como principal recurso à velocidade. Tendo na equipe jogadores muito agudos como o Sávio atualmente joga no PSV da Holanda, Arthur do América, Biro do Corinthians e a joia da equipe Marcos Leonardo dos Santos chegaram aos dois gols no segundo tempo, deixando inclusive um sinal de que coisas boas estariam por vir por esse time. E foi nos dois próximos jogos que o Brasil mostrou que veio com muita vontade de vencer a objetividade de ataque, tendo posse de bola e superioridade numérica, também contando com a altura do zagueiro artilheiro Jean do Curitiba, venceu os seus jogos contra a República Dominicana por 6x0 e contra a Nigéria, que ainda estava invicta pela Copa do Mundo por 2x0. Agora o Brasil tem pela frente a Tunísia, que vem para esse confronto com duas derrotas e uma vitória contra o Iraque por 3x0. Mas o que vale destacar nessa boa equipe da Tunísia é que as duas derrotas contra a Inglaterra e o Uruguai perderam de apenas 1x0. É um time que gosta de entregar a bola ao seu adversário, deixa jogar, trabalhar como querem, mas a Tunísia tem uma boa defesa que faz com que as equipes chutam muito de fora da área. Arrisco a dizer que nesse jogo a Tunísia vai colocar um caminhão na frente do gol com uma linha entre 5 defensores, explorar muito contra-ataque, coisa que fez na vitória contra o Iraque. Mas sinceramente, eu sou mais o Braza, Brasil 3, Tunísia 1, esse é meu placar. Deixe aqui nos comentários, bora Brasil, para deixar a sua torcida para os guris avançarem na próxima fase. Se Deus é brasileiro, ganhar em solo argentino o hexa da competição e se igualar a própria Argentina como rei de Copas dessa categoria. Tudo aqui no Ditrivela e eu te espero no próximo vídeo. Até lá.